Senhor presidente, não vou entrar nesse debate, porque como sou muito antigo, seja qual for a fila, eu entro em último lugar. E também como sou muito antigo, não dou cara virada para ninguém, porque é um termo da juventude. Mas isso é uma tese. Mas o que eu queria trazer aqui à baila são duas questões. Uma, já me referi no final do expediente de ontem. A incompetência gerencial do presidente da SEDAI, que estabeleceu um estapafúrdio critério de que deveria demitir todos os funcionários da SEDAI que tivessem remuneração superior a 30 mil reais. E com isso foram pelo menos 51 funcionários de nível superior com tempo de casa entre 30 e 40 anos para o ralo. E com isso ele caracterizou-se, o presidente da SEDAI, como um gestor temerário, por diversos motivos, senhor presidente. Se você tem um PDV, você incentiva a demissão. E aí o que acontece num PDV? Cidadão ganha um pequeno Delta X por ano de casa e levanta 40% do fundo. Quando você demite servidores de 30 anos, em média, com um salário acima de 30 mil, possivelmente você vai gastar um milhão por cabeça. Então, de cara ele vai ter que tirar dos cofres da SEDAI mais de 50 milhões de reais. dois, esses profissionais são responsáveis pelo que eu chamo o triângulo de ouro da SEDAI, o coração da SEDAI, que é o sistema guandu, composto pela extração e tratamento de guandu e o bombeamento do lameirão e o sistema imunano a laranjal. Se der um problema na extração de bombeamento do lameirão, que poucos conhecem, que é o sistema de abastecimento d'água maior do mundo, os profissionais experientes não estarão lá para sanar os problemas. Ele demitiu aqueles que faziam o controle de qualidade da água, quer seja do sistema guandu, quer seja do sistema imunano a laranjal. Ele demitiu aqueles que fiscalizavam e são autores intelectuais dos projetos de expansão do abastecimento d'água da Baixada Fluminense, que é o maior contrato que a SEDAI tem. Ele acabou com a diretoria de esgoto e, por via de consequência, demitindo os profissionais mais competentes dessa área. Então, se aconteceu um colapso na SEDAI, o culpado é um só, o presidente da instituição. De outro lado, a SEDAI vem sucessivamente dando lucro e distribuindo o dividendo. E quem ganha com a distribuição de dividendo é o acionista majoritário, que com 99,99% das ações é o governo do Estado. Então, ele, com isso, vai diminuir a qualidade da gestão e, por dia de consequência, vai prejudicar o caixa do próprio governo do Estado. Mas não se assuste, senhor presidente. Esse presidente da SEDAI é oriundo do BNDES, que está fazendo os estudos para a privatização da SEDAI. Então, no meu entendimento, ele, propositadamente, já quer desestruturar a SEDAI, desvalorizar o preço da mesma e vendê-la a 500 reais de mel coados, como diziam os antigos. Além disso, senhor presidente, esse presidente da SEDAI teve passagem, sabe aonde? na Vale do Rio Doce, a mesma Vale, que, no intuito de aumentar a rentabilidade, manteve em pé, enquanto pôde, com a ajuda do senhor e da gravidade, as barragens e montantes, até o desastre de Brumadinho, que matou, no mínimo, três centenas de pessoas. Ora, e é esse gestor que está querendo desmontar a nossa SEDAI. Eu queria propor ao deputado Márcio Pacheco, o único parlamentar do PSC nessa casa, por enquanto, e o disse bem, porque eu também afirmo que o partido que mais cresce nesse parlamento sempre é o partido do governo, mas, deputado Márcio Forte, queria propor à vossa excelência que o senhor abrisse uma conversa com o governador do Estado sobre essas demissões da SEDAI que vão destruir as mesmas. E eu não sei se o governador do Estado tem a ciência plena do desastre que o presidente da SEDAI está fazendo. Vossa excelência, me concede uma parte? Claro. De pronto, quero responder à vossa excelência de que a preocupação é verdadeira. Eu vou participar da reunião, da audiência pública que acontecerá na comissão de saneamento na próxima segunda-feira. Nove horas. Já recebi hoje, como líder do governo, a pedido do ex-deputado, nosso amigo, deputado Gilberto Palmares, uma comissão de servidores. Portanto, nós acompanharemos e traremos pelo governo as justificativas, enfim, tentando compor com essa casa. E quero fazer, venha a preocupação de vossa excelência e o governo vai discutir o tema. Eu agradeço a sua atenção, senhor deputado Márcio Pacheco. Eu queria botar foco nessa questão, porque na segunda-feira teremos essa audiência pública. Estaremos aqui presentes. E é uma questão que vai ser resolvida rapidamente, porque em dez dias se homologam as demissões. E aí reverter isso fica muito mais difícil. Então, é essa a minha preocupação. E aí, senhor presidente, para terminarmos, pelo menos, com um tema alviçareiro, é que ontem tomei conhecimento que o astrônomo brasileiro Marcelo Glazer ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio, uma laurea, que já foi concedida ao Daira Lama e que visa abrir o diálogo, incentivar o diálogo entre a ciência e a espiritualidade na sua expressão filosófica mais ampla. Concedo a paz, deputado Renan Ferreirinho. Deputado Buspa, esse ponto me toca muito de forma maneira próxima. Eu particularmente conheço bem o professor Marcelo Glazer, ele dá aula em Dartmouth, que é uma das universidades ali no costa noroeste americana. E tive o prazer de conhecê-lo em 2014. E é um dos maiores físicos e astrônomos do mundo. e realmente quebra muito dos paradigmas de brasileiros acadêmicos que estão produzindo, estão criando, estão desbravando novas fronteiras. Então fica aqui realmente minha saudação ao professor Marcelo Glazer e ao senhor por trazer isso à tona. E estou chamando a atenção, senhor presidente, porque também Mádia Treireza de Calcutá já foi conclamada com o prêmio Templeton. E esse astrônomo físico com a sua capacidade filosófica, ele está querendo sempre discutir questões que transcendem ao nosso cotidiano. Por isso que as matérias chamaram isso de espiritualidade. Porque se você vai discutir tudo aquilo que transcende a matéria, você está discutindo a espiritualidade. E também para mostrar, senhor presidente, como é mesquinha as discussões que muitas vezes se travam aqui de supremacia de uma religião por outra. Queria fechar com um exemplo. Que dia foi ontem, senhor presidente? dia 19, dia de São José. Dia 19 de março. Dia de São José. Dia de São José é um dia de um santo da igreja católica, apostólica, romana. o pai de Jesus e o marido de Maria. Apesar de Maria ter sido, concebeu Jesus, como diz o Novo Testamento, sem pecado original. depois farei um discurso aqui, se vossa excelência quiser, para demonstrar como isso era possível nessa linha da espiritualidade. Mas São José tem a igreja aqui colada à Assembleia Legislativa. e possivelmente muitos funcionários no dia de ontem estiveram lá. Estavam lá comemorando os católicos apostólicos romanos, os católicos de fé em São José, sem necessariamente ser apostólicos romanos, porque não frequentam a missa, não se submetem aos sacramentos da igreja católica. Mas lá estavam também os umbandistas, os candomblesistas, porque São José é sincretizado como Xangô. Não sei se vossa excelência sabia. E todos na maior harmonia e na mesma fé. Então, essa discussão desses aspectos tão vis de supremacia religiosa são aspectos menores. Por isso que eu achei que também a gente de louvar o trabalho, a dedicação, o espírito científico, o espírito de pesquisa a esse brilhante astrônomo e físico Marcelo Gleisi. Muito obrigado. Obrigado.